Hoje eu vou mostrar pra vocês a família de produtos líquidos da Shiglam, que são blushes, iluminadores, gente olha isso aqui ó, olha o tanto, blush, iluminador e contorno, que veio aqui ó, é uma portinha, é tipo uma geladeira isso aqui, eu acho que é né, o freezer, agora que eu percebi que isso pode ser uma geladeira. Junto com esses produtos, a gente também tem um pincel pra testar, que a Shiglam lançou, e gente, eu tô bem ansiosa pra testar com vocês, na verdade, algumas cores eu já testei lá no Hills, eu testei um iluminador, quem não me segue no Instagram, faz favor de me seguir, e vamos começar. Ó, são três produtos diferentes nessa família de liquid, eles chamam liquid fam, né, família líquida, de produtos líquidos, a gente tem o blush, que foi o primeiro produto a ser lançado e hoje tem 12 cores, o contorno, com 7 cores, e o iluminador, que foi o último produto a ser lançado da Shiglam, com 3 tons diferentes, eles me mandaram absolutamente todos, e não é porque a Shiglam me mandou que eu vou passar pano pra ninguém, eu vou falar aqui tudo que eu acho, todas as verdades, prós e contras, e é isso aí. Vamos lá, eu vou prender o cabelo, não sei nem porque eu tô prendendo o cabelo, ai, meu cabelo tá sujo, gente, eu fui pra praia, aí eu botei isso em mim, né, pra ver se dá uma clareada, ó, deu uma clareada, mas também deu uma estragada, e não era assim, viu, eu não sei, eles mudaram a fórmula, a fórmula não tá incrível, me arrependi, mas eu vou usar de novo. Vamos lá, a gente vai aplicar eles, e eu vou mostrar pra vocês durante o vídeo todos os tons, igual a gente tá fazendo nos vídeos assim, pra vocês conseguirem decidir o que vocês querem, eu sei que vocês estão gostando bastante desses vídeos mais explicadinhos, mas hoje a gente vai fazer a pele junto, né, porque eu sei que vocês também gostam, né, meninas, uma coisa assim mais extremista. Vou passar um poro, um primer, que faz tempo que eu não uso, o primer da Benefit, Porefessional, só que esse daqui é um Porefessional, ele tampa os poros, mas ele dá aquele glow, sabe? Perolado. Bases que faz tempo que eu não uso, a Drid, gente, essa base é muito boa, e eu meio que desencanei um pouco de base, sabe? Tipo assim, pro dia a dia e tal, eu acabo usando mais corretivo, e eu acho que muitas pessoas acabaram indo pra esse caminho, né, por conta que a gente ficou muito tempo em casa, e, meu, não tem como, a gente acaba mudando mesmo, e a gente acabou querendo coisas mais práticas, não sei vocês, mas eu sim, pelo fato de não se maquiar tanto pra sair, porque a gente parou de sair, fez com que a gente mudasse muito. Comenta aí se você ainda é do time da base, se você não deixa de usar base, ou se você mudou mesmo, tipo, ai, fiquei com preguiça de ficar usando base sempre. Vou aplicar aqui com a esponjinha da Mari Saad, e eu gosto muito dessa base da Drid, gente, eu já fiz um vídeo sobre ela explicadinho e tudo mais, porque ela é uma base líquida, que ela tem uma textura fina, e mesmo assim tem uma cobertura muito bonita, muito uniforme, e tem uma duração muito boa também, sabe? É uma base muito boa, sim. Pode comprar sem medo. Só que eu tenho que misturar as cores pra chegar no meu tom. Eu uso a 2 misturada com a 3. Olha como fica bonita a pele. Sério. É uma base que não dá preguiça de usar, sabe? Que é fácil de usar, olha. Não precisa de esforço. A pele fica muito uniforme com ela. Vou desenterrar um corretivo aqui, que vai ser o da Tarte. Gente, faz mil anos que eu não uso esse corretivo. Ai, eu amo o cheiro de maquiagem, assim, tipo, esse daqui, o da MAC, MAC Cosmetics, ou da Truffaut. Não sei explicar pra vocês, mas tem um cheiro, tipo, de maquiagem rica, sabe? Eu não sei explicar. Eu amo. Essa cor aqui tá mais clarinha, então ela vai dar uma iluminada. Eu acho que tá vencido já, porque eu tenho isso aqui desde a época do apartamento. Então, de uns 3 anos pra cá. Quando eu comecei a usar esses produtos, eu não comprava muito produto caro, sabe? Então, eu fui economizando, porque eu ficava com dó de gastar. E aí foram entrando mais produtos, mais produtos, e eu acabei esquecendo mesmo de usar ele. Mas ele é muito bom. Engraçado, né? Porque ele é tão bom, ele é bem parecido, assim, com o da Too Faced, de Born This Way, só que ele é mais seco. E o da Too Faced ganhou muita notoriedade, ficou muito famoso, até hoje é muito falado. E eu sinto que a Tarte, ela ficou um pouco de lado. As pessoas não falam mais tanto, né? Faltou, talvez, investir mais em marketing, porque é muito bom esse corretivo. Não sei. O que aconteceu, Tarte? Conte para nós. Olha, eu amo essa pele, olha. Sem selar, sem nada... Gente, lembrem de botar em 4K, tá bom? Porque os vídeos, eles estão em altíssima qualidade. A gente mudou várias coisas aqui, iluminação, para vocês conseguirem ver esse tridimensional mesmo. A luz e sombra, natural da pele. Então, as cores, elas estão muito reais ao que é pessoalmente mesmo na câmera. Então, vamos começar com o contorno? Vou mostrar para vocês os sete tons. Cada contorno custa R$27,95 e ele tem essa embalagenzinha muito fofa, com um aplicador de espuminha, esponjinha. É como se fosse uma Beauty Blender partida no meio. E eu gosto muito, porque essa pontinha dela ajuda bastante a gente conseguir aplicar em pontos específicos, sem aplicar muito produto ou fazer uma coisa muito grossa. Então, esse aplicador eu achei muito legal e deu muito certo com a textura do produto que eles trouxeram. Muito certo mesmo. Eu achei, gente, o primeiro tom muito, muito acinzentado. Tipo, ele é praticamente cinza, né? Eu não acho que fica muito legal. Olha isso, gente. É um cinza esverdeado, não parece um... Não sei. Eu não sei que tipo de pele isso ficaria bom. Talvez uma pele mais oliva e tudo mais. Mas, dependendo, parece que... Ficou sujo, sabe? Porque é muito acinzentado. Eu não sei em que pele que isso daria certo. Ele é estranho, acho que ficou... Não deu muito certo essa cor. Eu vou usar o Golden Sun, porque ele tem um pouco mais de pigmento amarelo. Ele é um pouco mais dourado e tudo mais. Eu acho muito mais bonito. Vamos lá, eu vou aplicar aqui, ó. Ai, que lindo! Eu gosto, gente, de contorno mais claro, porque é muito mais fácil de eu trabalhar, né? Pra eu não me manchar e nem nada do tipo. Ó, três pinguelos aqui. Ó, bem fraquinho. Pra você que quer entrar aí na vida do contorno e tem medo de se manchar, de não ficar bonito. É um bom produto pra você começar. Pra você ter mesmo, sabe? Nem pra começar, pra você ter mesmo. Porque ele é um produto fácil. Olha como ele espalha fácil. Até esse Golden Sun aqui eu tô achando que ficou meio acinzentado. Vocês não acharam? Não sei se eu gostei, viu, gente? Vou pegar o terceiro tom da cartela, que é o Townie Amber. Ele é mais escuro. Ó. Só duas pontinhas. Gente, eu gosto de uma coisa mais bronze. Isso aqui, ele ficou um contorno... Não ficou bom na minha pele. Achei o perfeito. Warm Honey. O nome diz tudo, né? Melzinho quente. É o que a gente quer. Vou até passar desse lado aqui. Ó, esse é bem mais escuro, hein? Nossa, eu gosto como eles vão escurecendo assim. Eu acho que isso vai dar certo. Curtiu, curtiu. Quente do jeito que eu gosto. Mas não é muito quente, você vê? Ele é um quente mais neutro, assim. Eu gosto de uma pegada mais tou bronzeada. Esse tom aqui, acinzentado, não fica legal. Dá uma impressão de que tá manchado, de que você não soube passar o produto. Agora, olha esse aqui, que bonito. Também vai muito do seu subtom, né, meninos? Mas pra mim, eu gosto mais assim, ó. Assim, ó. Ó. Tá vendo como ele espalha bem? Ai! A textura dele é muito boa, muito boa. Vou dar uma arrumada aqui. E agora a gente vai passar o Warm Honey. Dá a impressão de que vai ficar muito escuro, muito pigmentado. Mas dá muito certo. Ele esfuma muito bem. Vamos ousar um pouco mais. Agora eu vou pegar um pincel pequenininho. Acho que esse aqui dá certo, né? Ó. Um pincel flat. Vou usar o mesmo tom pra contornar o meu nariz. Eu não sou experta em contorno de nariz. Esses dias eu vi alguém ensinando o contorno, eu salvei o vídeo e esqueci. Vocês também são assim? Eu salvo os vídeos no TikTok e no Instagram? Mas tipo assim, gente, uma bagunça e eu sempre esqueço de consultar depois. Só fica salvo mesmo. Ó, peguei um pouquinho só no pincel. Ah, lembrei. Ela falou pra não começar desde aqui de cima. Começamos errado. Ela tinha feito de uma forma tão simples que ficou tão boa. Lembrei. Lembrei, lembrei! Ó, você não vai começar daqui de cima. Você vai começar daqui no meio do nariz e você vai fazer isso aqui, ó. Você vai, tipo, fechar. Assim, ó. Eu gosto desse aplicador por isso, ó. Você consegue fazer umas coisinhas bem pequenininhas com ele. Ele não é agressivo, sabe? Tá ficando tudo torto. Calma, gente. Vai dar certo, eu prometo. Dá uma rebitada no nariz, porque, ó, a pontinha, ela fica brilhante. Fica, ó, iluminada. É sobre isso, meninas. E tá tudo bem. Gostaram do meu contorno? Eu gamei esse contorno aqui. Eu gosto de uma coisa sutil. Quem já é a Gabirela Raiz aí, já sabe que eu gosto de um negócio assim. Não gosto daquela coisa muito marcada. Pra mim, isso aqui tá perfeito. Uma pele bonita. Ó, vocês conseguem ver o tom? Mas se você quiser mais, é só você tacar mais produto, passar um mais escuro. E é sobre isso. Gostaram? Eu gostei. Aprovadíssimo. Já tinha testado contorno. Queria, na verdade, testar outras cores. Agora a gente vai pro blush. O blush é muito difícil de escolher, gente. Porque temos 12 tons. E são muitos tons bonitos. Mas eu gosto mais de uma coisa alaranjada. Vocês sabem, né? Ou tono suave. São 12 tons de blush. Mas 8 deles são blushes comuns. Mate, que a gente já conhece. 4 são os Day Glow. Que são blushes que tem um glow. Então, 8 mate e 4 glow. E o que eu amo nesse blush é a embalagem dele. Porque, já falei pra vocês, esse aplicador é muito bom. Tudo se encaixa. É uma embalagem bonita, sabe? Assim, o que que tem pra falar disso? É bonito. Eu gosto. Por R$27,95. Show de bola. Eu vou usar hoje com vocês dois tons. Um rosinha e um laranjinha. Eles são bem clarinhos. Esse rosa aqui tem uma pegada mais nude. O nome dele é Love Cake. Vou usar o laranjinha Float One. Olha só. Que bonitinho. Ele é bem clarinho, tá vendo? Gente, eu tô tremendo. Eu tô com fome. Já é R$11,40. Vocês estão vendo? Ó, eu tô com tremedeira. Baixou alguma coisa aqui. E aí, agora eu vou aplicar com o famoso pincel. Ele custa R$16,90. E olha que fofura. Ele foi feito pra essa coleção, mas você pode comprar pro que você quiser. Gente, como não amar uma patinha de gato? Ele é uma patinha de gato. Aff. Olha isso, gente. Que fofinho. Eu vou passar uma patinha de gato na minha cara. E ó, o cabo dele, ele é transparentinho, escrito Shiglema aqui. Aí tem um degradê, sabe? Como é essa rosa e vai diminuindo aqui. Olha que lindo, gente. R$16. Eu achei muito bom o preço. Ele é bem macio. E vamos ver se funciona. Vamos fazer o degradêzinho aqui. Vou aplicar o laranja. E ó. Ele é meio até que neon, né? Não é neon, mas ele brilha, né? Essa laranja. Ai, que fofura, gente. É gostoso. Ó, ele deixa mais pigmentado que com a esponja, tá, gente? Porque eu tentei aplicar com a esponja e ele meio que tirou a cobertura. Olha, achei que ficou bem pigmentado. Ai, meu Deus. Que vontade de cheirar e beijar. Calma, Gabi. Isso não é um gato. Isso não é um gato. Agora eu vou passar o rosinha. Bem aqui no topo da bochecha. Ai, eu gostei desse tom. É um tom mais apagado, né? Bem bonito. Nossa, esse pincel é bem bom pra passar esse blush. Gente, eu achei que casou muito bem. Ó. Tá vendo o degradêzinho? I really like it. E ele deixa bem pigmentado. Então, passaria menos produto. Eu não sabia que ele ia pigmentar tanto. Já a esponja, ela tira mais o produto. Olha, gente. Gostei, hein? Muito bom esse pincel. Aprovado. O que vocês acharam? I'm feeling so pretty. You know, girls? You know. Outro lado. Ó, vou passar só duas borrinhas aqui. Esse pincel foi feito pra dar tapinha, né, gente? Porque o tipo de produto você não consegue aplicar arrastando. Ficou muito verão, né? Tipo, uma bebidinha de verão. Vocês gostaram? Eu gostei. E eu amei, gente. O que vocês acharam? Eu gostei muito. O pincel, aprovadíssimo, óbvio. Ficou super show. Ó, já dá até aqui uma queimadinha de sol. E é isso. E de iluminador, eles não complicaram nossa vida. E lançaram três tons. Eu achei bem bom. Gente, a embalagem é muito linda. Me lembra uma pérola, sabe? Ele tem essa graça aqui. Na câmera, talvez, vocês não vão conseguir ver. Porque tem que estar uma luz mais apagada. Mas a tampa, ela é tipo perolada. Pérola, sabe? Que a pérola relusa ali. Às vezes ela tem um tom meio roxinho. Essa tampa é assim. São três tons. E não tem como você olhar pra isso aqui, gente. Pro tom mais clarinho. E não pensar no iluminador da Selena Gomez. No hair beauty. Não é? Me lembra muito. Muito mesmo. Eu gostei bastante que o aplicador é diferente. Não é aquele aplicador de amolfadinha. Então ele é um... Né? Parecido com um gloss bem grandinho. Os meus tons preferidos foram o dourado, que chama Tea Cake. E o branquinho, que é o Vanilla Frost. Vamos começar com o dourado, que pra mim é o melhor de todos, gente. Vocês já sabem, né? Eu gosto de uma coisa dourada, amarela, laranja. Vou passar aqui, ó. Ele é bem líquido mesmo. Bem gostosa a textura dele. Ele é muito levinho. Eu vou aplicar com o pincel, só que com a parte de cima da patinha do gato aqui. Ó. Ai, passei muito perto da olheira. E ele é... Olha que lindo! Sério. Ele é uma coisa mais assim, que reluz. Sabe? Ele não tem muito fundo de cor. Ele reluz esse tom, mas ele não marca muito a pele, porque ele é muito fininho. E ele tem uma textura muito, muito fininha. Eu acho que se você mistura isso aqui com uma base, ou até com creme corporal, ou aplica na pele antes de vir com a base, dá pra usar ele de várias e várias formas. Justamente por ele ter essa textura tão fininha e fácil de usar, sabe? É um produto multi. Ó. Que bonito. Agora vamos usar o Vanilla. Esse aqui ele vai dar muito certo em quem é bem branquinha. Eu não sou muito fã desse tipo de... de cor. Mas eu gostei muito, porque me lembrou o Hair Beauty. Sabe? É uma coisa assim, meio pérola. Mas ó, gente, ele é bem clarinho mesmo. Meu amor. Vou até aplicar ele com outro pincel. Tá vendo? Ele é mais branquinho. Então eu acho que ele funciona bem quem é bem branquinho, ou pra você usar em outras áreas do rosto. Eu, Gabriel Linhas, não sou muito fã desse tom branquinho aqui. Já o dourado pra mim ganhou meu coração, olha. Hornou com a minha pele. Também eu aplico no lado melhor do rosto, né, gente? Esse lado aqui tem 20 anos, esse aqui tem 30. Porque eu tenho uma linha aqui que marca mais, e eu fiz o preenchimento com ácido hialurônico na olheira, e ele desceu, ó. Tá vendo essa bolota aqui? Isso aqui é tudo ácido hialurônico, ó. Não tem aqui desse lado, ó. Ele desceu. Aí pergunta pra mim se eu tô com coragem de ir lá na Dermato pra tirar. Não tô. Vou ter que deixar o meu corpo absorver. E aí quando for fazer outro preenchimento, a gente vê essa questão, né? Mas acabou descendo, que acho que a gente colocou muito. Ó. Aí envelheceu ainda mais meu lado e meu rosto. Acontece, gente. Acontece. Pra não deixar vocês com vontade, eu vou aplicar o tom rosado. Eu acho que esse aqui é até melhor que o perolado pra mim, sabia? Gostaram dessa pele, gente? Usando os produtos da Shigla? Eu amei, gente. Eu amei. Os produtos são muito práticos. São produtos que eu recomendo, que eu gosto muito. Pra mim não tem nenhum contra, assim. Tem das cores específicas que eu mostrei pra vocês. Mas, tipo assim, gosto pessoal. Os produtos em si tem uma performance muito boa. E eu reprovo. Eu aprovo, gente. Eu aprovo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E tchau.